MULHER 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 Ai, o peso que eu sinto na cabeça Não posso nem mexer com o meu pescoço Deus queira que isto nunca vos aconteça Se não, nem se levantam para o almoço Ai, este espanhador faz-me alergia Tenho plumas na boca e no nariz Vou ter que descer esta horrível escadaria Digam lá, meus senhores, que mal eu fiz Uma boa zona provocante Sim, sou eu, sim, sou eu Estrutural e espampanante Rapazes, sim, sou eu Um animal tão fascinante Sim, sou eu, sim, sou eu Uma perna que a brincar Homem, sim, sou eu Vinte vezes para ser bela Eu já fui ao pirata Fiquei uma alegre, cela, mas com a cara inchada O nariz já encolheu Não é meu, não é meu Fazer-se peito cresceu Larga, não é teu Ah, para ser bela como eu Muito se sofre Eu já pus botox e silicone Em todos os cantos do meu corpo escultural E o senhor, onde é que pôs o seu silicone? Pois é que se pôs não se nota nada E os lipos que eu já fiz Tenho a epiderme toda arpanhada E os lipos Eu já fui chupada em tudo Com teresítio Já limpei estas pernas Já limpei esta bunda Estou toda limpada Cada um limpa o pote E já houve um malandro Que me limpou tudo o que eu tinha Goloso Rapazes, ele é Ai, gostam do meu sorriso Vinte dentes implantados Mais de vinte e quatro horas de boca aberta Podera Com tanta plástica não a podia fechar E quando a fechei A pele esticou tanto Que o meu umbigo Virou a piriquita Eu já artoquei as palmas As maçãs do rosto Queixo, barriga, as coxas Botox E me despeza a cabeça Tenho horror a rugas Rugas, rugas, ruga, ruginha Pede galinha longe de mim Vai para os olhos Da sinha jardim O cabelo já cresceu Não é meu Não é meu Rio, barriginha, sai daqui depressa Vai para o esposo Da lilica nesses O bombom endureceu Não doeu Não doeu O anjo rebelo O cirurgião plástico das estrelas Já me descobriu Com o seu imponente bisturi A Isabela Imagina Até mandou o SMS Se me roubas o rebelo Vou-te ao pelo Roubar-se ele é assim Ninguém me dá a idade que eu tenho Ainda bem Quando eu quero que me tirem Quero é que me tirem Por isso é que eu ando com Corre rapazes muito mais novos Corre rapazes muito mais novos Ai, isto não se pode desperdiçar nada Minha querida Ai, mas é tão cansativo Eles são metrôs sexuais Eles são muito ativos Muito cheios de hormonas Querem ir ao restaurante Querem ir ao cinema Querem ir ao ginásio Querem ir à discoteca Querem ir, querem ir E mais, e mais, e mais outra vez E só mais uma vez E é tudo a correr, a correr, a correr A correr, a correr, a correr Eles só gostam de correr, correr, correr E eu sempre a correr, a correr, a correr A correr, a correr, a correr Ai, eu não posso mais, estou exausta Bem, esta marcação mata-me, credo Ai, muito obrigada É que assim dá para descansar um bocadinho Até pediu-me até mais um bocadinho Isso Muito obrigada Há 40 anos Há 40 anos canto nisto Teatro, televisão, cinema, viagens, namorados E os livros As viagens da Parraxita A descoberta do Brasil da Parraxita A Parraxita vai às compras A Parraxita vai ao jardim zoológico Ai, eu não posso mais Mas porquê que não contrataram outra atriz? Volta, Rita Ribeiro Que estás perdoada Tanto rico, tanto rico, tanto rico Credo Estou todo empenada Reumático A minha querida também tem reumático Ah, então não vi já ter reumático Coitada Pois é como eu Olha, só mais um bocadinho, querido Vai Isto vai lá Isto vai lá Vai, vai Mas ainda estou aqui para as curvas Para as curvas e para as retas Há 40 anos canto nisto Ah, eu sou muito mais nova do que ela Que é essa tal Maria Vieira Caganita Ela deve ter uns 60 e tais Ou mais As atrizes As atrizes metem-se sempre na idade Ah, sendo ela encaste 63 anos Luciana Abreu Com aquela carinha não tem menos de 50 Para aqueles que ela rouba E a Marina Mota A primeira figura Não quer ter problemas Aqui para nós A Maria Vieira está curtíssima Parece a poupota Não está assim espelta E boazuda como eu A minha vida pode ter muitos anos Mas os meus anos estão cheios de vida Já não tenho por onde me esticar Já me sinto muito alta e bem comprida Sapato, salto, alto Ai, estou-me a apertar Estou em lhe dante Mas estou toda ferida E no céu ela nasceu Que alegria, que alegria Caramba, ela nasceu Maria